Todo dia eu tenho que decidir Quem eu vou ouvir Se é minha carne Um espírito que habita em mim Minha carne diz que eu sou fraco Teu espírito diz que eu sou forte Tem uma batalha aqui dentro de mim Fraco ou forte, sonjo ou limpo Santo ou imundo, eu é que vou permitir Quem vai agir Eu ou Cristo, carne ou espírito Ego ou humildade Quem será que vai vencer Essa batalha em mim Sou inimigo de mim mesmo E todo dia eu tenho que me lembrar da cruz Pois foi nela que o meu eu morreu Pois foi nela que me dá, me deu Pois foi nela que me fez Filho seu É isso que eu sou Todo dia eu tenho que decidir Quem eu vou ouvir Se é minha carne O espírito quer me temer Minha carne diz que eu sou fraco Teu espírito diz que eu sou forte Tem uma batalha aqui dentro de mim Fraco ou forte, sonjo ou limpo Santo ou impuro Eu é que vou permitir Quem vai agir Eu ou Cristo, carne ou espírito É bom humildade Quem será que vai vencer Essa batalha em mim Essa batalha em mim Sou inimigo de mim mesmo E todo dia eu tenho que me lembrar da cruz Pois foi nela que o meu eu morreu Pois foi nela que vida me deu Pois foi nela que me fez Filho seu É isso que eu sou É isso que eu sou Sou inimigo de mim mesmo E todo dia eu tenho Que me lembrar da cruz Pois foi nela que o meu eu morreu Pois foi nela que vida me deu Pois foi nela que me fez Filho seu É isso que eu sou Amém E assim ficou